Boa noite meu querido Você sabe que quando eu ligo eu venho com novidades É Aperta, só fala o que eu posso fazer, não adianta falar o que eu não posso Não, então vamos lá, qual é o seu limite para... Limite... Seu limite para o jogo do peixe Um milhão e meio Um milhão e meio Um milhão e meio aonde? Com peixe? Com peixe Tá perdo Cuida Cortou Cortou, cortou a ligação Cortou a ligação, como é? Cortou, cortou Foi filme, filme Aí o jogo de Uéz A gente sopa um milhão de cada lado Juntaria a best sport, você vendo seus gados E a porta ganha E nós quer pegar uma reta Ué, o que é que eu tenho a ver com a porta ganha? Agora Todo mundo sabe, agora não vai aposentar o Danone Léo antes do revanche comigo não Bença, bença Agora Deus abençoe, agora eu vou mudar o projeto do meu carralo que você está aqui exigindo mais de carro Então você tem revanche com o menino, né? Com quem? Com o Oscar Luiz Eu tenho revanche com ele Então pronto, eu vou dar aposta para dizer que apanhou para o Marreta então Ah, eu tenho a qualquer um homo Ah, eu tenho a qualquer um Se o Peixão me emprestar o carralo dele, eu acho que eu já pego um x1 com o Marreta aqui e escolhi um vaqueiro e pego um x1 com ele aí logo, é? Interestante? É Ai pai É Se ele correr dois x1 igual o meu vai correr, nós corremos o terceiro, os dois Ah Cada um mexe seus palitinhos, você não quer jogar o jogo? Bota o seu carro para correr aí outro x1 Eu quero revanche, não aposenta o Danone Léo Eu corro logo no primeiro, no saco Não aposente o Danone Léo, pai Bença de novo Esse gordinho aprendeu a fazer a zoadinha Agora ele não sabe que aqui ele não entra no juízo porque nem tem, né? Sabe que ó Bom dia menino peixe E aí meu patrão Eric, os que heróis Bom dia filho Bom dia Bom dia filho Bom dia Vamos dar um estica, né? Vamos dar um estica Haverá sinais Olha, e eu vou dizer uma coisa aqui, viu? É, pérola negra Fica aí tirando onda E não vai caçar o meio de arrumar a tua tropa não, para tu ver, vis Teu carro de castanho está com o pelo mais grosso do que o desse boi O turdilho é o reserva? Cuidado, viu? Fica aí mangando, mangando E deixa na hora que chamar Natan Queiroz o mascaradão feio Quando eu encostar do teu lado tu não bambear as pernas Acho que tu tem um plano, acho que tem um plano B, aí já tem um plano mesmo É, é assim O malandro já dizia safadão, não é o que inventa, é o que copia O mundo nasceu para isso Tamo junto, viu? Tá falando ou tá fazendo? Vamos aqui, romper na ladeira Em meio aos desafios, as dificuldades da vida Fica aí, viu? Já já tu vai para a Globo Agora sim, né? Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia a todos Que zoado esse gordinho tá falando, hein, meu irmão? O bicho tá gritando de galo mesmo Como se o cavalo dele, não Agora realmente vamos saber a disputa de quem é o melhor, né? De quem é o melhor Só tô vendo o Wesley calado Vai achando, viu, gordinho Que tu vai aí cantando de galo Porque tu tem uma escora por trás que é Vinícius Que o Wesley vai tá gostando dessas conversinhas tuas Tenha calma, viu? Só tem uma notícia Parece que tá decolando agora Vai passar pra pegar um reforço ali O papito da Pixbet E tamo vindo, né? Tamo vindo agora o time Quando o homem chegar Ele vai ter que lhe dar uma resposta, né? Ou ele vai pegar Ou ele vai peidar pra dentro Mas Como eu conheço meu patrão Sei não, viu? Haverá sinais Haverá sinais Pode ter certeza Fuzil pra cantar papu